O Gordo e o Magro em O Grande Negócio Versão Brasileira BKS A história de um homem que deu a outra face e tomou um soco no nariz. Vendendo árvores de Natal na Califórnia. 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 Se tivesse marido, ele compraria uma? Ora! A partir de agora, deixa que eu falo. Vamos embora. A partir de agora... Vendendo árvores de Natal na Califórnia. Vendendo árvores de Natal na Califórnia. Vamos embora, personalidade. Olha onde pisa. Vendendo árvores de Natal na Califórnia. Está pronto. Vamos embora. O que foi? A árvore está presa na porta. Eu já disse que não quero. Nós já vamos... Pare com isso. A árvore continua presa. Espere. Eu já disse que não quero. Sim, é... Vai logo. Você tem que ser mais rápido. Mas eu puxei. Entende de novo. Mas qual o problema? Eu já disse que não quero. Vamos embora. Vamos embora. Mas será possível? Eu já disse a vocês que eu não quero. Eu não quero comprar nada. Vamos embora. Eu não quero comprar nada. Até logo. Desculpe. Vamos embora. Fique quieto. É só que descer. Eu já disse para vocês subirem com essa árvore daqui. Eu já disse para vocês irem embora que eu não quero. Eu não quero comprar nada. Vamos embora. Eu não quero comprar nada. Até logo. Até logo. Seus mascates de terceira. Eu não quero comprar nada. Eu acho que eu não quero uma árvore. Tive uma tremenda ideia. Me acompanhe. Podia fazer um pedido para o próximo ano? Espere um pouco. E aí, o que é lindo? Não tinha medo. Você vão me ajudar. Entende? Você vai me ajudar? Não tem nada. E aí, o que é lindo? O que é lindo? É lindo. Eu vou ter que ir. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.